o rapaz vambora eu não quero ficar responsa desse spike não em sei de nada não assuma o da spike pega spike menor não tem nada a ver com esse spike não ensina não eu não vai meu deus virando 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 abre bomba do elite no chão xerife no chão xerife no chão não vamos comprar qual foi cara tá de treta comigo tá me tirando tá por tenta por eu não vocês fazendo eles abrindo bomba aí cara então eu quero bater a cadência é o básico né pô instalar aqui do elista é o básico né roubando ordem aqui o reina o insano planta 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 a granada e carrega tem dois céus ali ó falecemos é eco né então agora não é eco agora você fez a marca que eu me inscreva no pessoal o cara a gente vai ficar no chão b vem cá reina com nós mano é carregando Foda-se, fiz um monte de smoke, nada a ver. Lá vai tá! Lá vai tá! Granada! E aí, eu sou... Bora lá, bora. Deixa eu ser outro como a todo mundo, que é melhor, tá ligado? Como é? Leprop, lê. Abre bomba aqui, o... Opa! O do... Mano, vai pro reto. Tá quase trolando, vai pro reto. Fala muito, velho. Mano, só tô falando pra você abrir bomba. Caralho, viagem. Calma, parceiro. Joga aí. Abre bomba. Tá, cara, mas o cara sabe, mano. Vamos descrever. Eles vão ser... Ah, morri! Putz. Ah, não. O que é isso, cara? Lá vai tá! Lá vai tá! Lá vai tá! Passa no final. Putz, arranquei 65 dela. Resta um ínimo. Resta um ínimo. Deve tá céu aqui, ó. Pelo trás aqui. Um jogador vivo. Tá na tua esquerda, mano. Ué, eu fui moleque, ué. Toxina subindo. Joga no tempo, mano. Baixando toxinas. Não é pra ser da cara, não. Não precisava da cara, né? Mas tudo bem. Tranquilo, vambora. Larga pra mim. Alguém sobrando 800 pila aí. Alguém? 800. 300 é muito, viado. 800. Tem que comprar, né? Tem que comprar mesmo, mano. Rapaziada? Sei exatamente onde você sai. Ela tá tudo aqui, pô. Porta Spike tombou. Spike no chão, meio. Pontinho já foi. Recarregando. Granada! Mano da esquerda aí, ó. Resta um ínimo. Tem Vandal na tua esquerda, mano. Ela tava aí. Calma, rapaziada. Bora fazer comunicação. Tô vendo comunicação. Só que tamo sem grana, né? Então lascou-se. Cês querem tentar fazer um eck aí? Que tipo, eu não tenho dinheiro de comprar nada. Tem que sair eu, rei. Bora eck, bora. Bora eck, então. Porque senão... Metade, mano. 148 na vibe, rapaziada. Caralho! Último jogador. Spike no chão, A. Lá vai mais um. Foi de smoke, cara. Ah, ele quis dizer que cê pinou ali. Quer poder do fogo? Já comigo. É, eu só fiquei parado sem perder. Tem que entender. 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 Tô, tá estrastado. Tô estrastado. Tô estrastado. Tô estrastado. Tô estrastado. Ó, rapaziada. Eu acho que dá bom. Só a gente jogar na maciota, entendeu? Que se lascou. Cê tá tirando o vídeo aqui da moeda, velho. Eu tô zo... Ah, velho. Acho que essa rena não conhece que tu é zoado. Cê tá arrumado... Calma, calma aí. Pra você só não zoar. Coloca, foca, foca, foca. Aí! Tô dá volta a mão. você não matará meus aliados é isso é que isso eu posso tudo aqui agora meu bem rapaziada agora que é uma boa parte de gente fazer um fake fazer um fake a vocês vai b pode ser a melhor que o joel vai para fazer não tranquilo vou fazer um fake aqui na 30p mas espero fazer um fake primeiro por jogar o carrinho do carro querem brincar vamos fazer o jogo dele ele matando o peito magistral putz como assim todo mundo morreu irmão ulti reis irmão é que a reis dele sabe que a gente falou alguma coisa faz parte né meu parceiro estão zuninho podia ser não primeiro que você é um primeiro que o cara é um cara que só abre a boca não ele quer ficar parado pô é o cara só abre a boca vai falar merda para passar o macau que presta não passa eu sou muito de boa eu sou muito de boa não parece não meu parceiro desde quando você começou a partida tá ficando brincos cara aí bom não sabe jogar não pega eu não bagulho é isso ó eu sou uma eu sou uma a ser o dono do jogo irmão não sabe jogar não pega a delícia cara é o dono do jogo e aí é uma correta pode para entrar aí o garotão que é três no meio lá que eu traio lá filho cadê o jim e o jogador que é isso que parte da bosta que eu tentar meia não vou me matar aqui com a minha bota mulher que foda-se mano bota aí acabou que ela tá vai rolar aí mas tem muita criancinha aí no jogo quando eu comecei a jogar já o filho da foda-se foder os cara puto é triste não ganha era aqui do jogo não pai ganha né o outro pronto tem quatro por dia e aí é isso aí nada onde você está todos é muito mais mas não é potencial de up o último jogador de borra calma calma pegou só pegou só a informação já não dá cara não dá cara não aqui pega o dia que tá no chão logo à frente ali só não vai dar tempo vocês querem tentar entrar b bora tentar b bora lá isso aqui lá eu deve estar de op já em sexta em cima a gente vai quebrar aqui né caralho vi a bom virar virar Mas tem mais um, tem mais um, vai. Granada! Deixa, meu velho. Spike no chão, B. Droga! Última rodada deste tempo. Não temos nem dinheiro pra gastar, cara. Ai, que merda de partida. Tem que ser xerife, não tem outra. Reis tá aqui, reis tá aqui. Tá sobrou as merda. Reis tá de OP. Putz, caralho, dois OP. Troca de lado. Para. Tá. Coitou, né, reis? Que, o que, maluco? Tá me tirando? Quando tu aceita a derrota, tu ganha menos, perde menos pontos, né? Vai lá. Não se tu aceitar a minha derrota. Não, não. Porque aqui tá difícil. Mesma coisa? Não aposto. Acho que se nós jogar pianinho, nós vira, hein? Poxa, já virei. Desse jeito, ó. Tava, meu time tava com três e os caras com dois. Dá pra ganhar assim. Dá pra ganhar assim. Mas com o cara desse aí, negativo aí, não tem como não, pô. Não, calma aí. Agora todo mundo foca, 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 foca. A polícia ainda não tá negativo. Neguei a, neguei a, neguei a. Spike plantado. Tendo foco ligando para a polícia. Ladrão de testemunha na residência. Tendo foco ligando para a polícia. Tendo foco ligando para a polícia. Ladrão de testemunha na residência. Resta um inimigo. Oito de vida. Desarba. Oh, tô. Amo. Eu acho que na defesa dá pra não ir virar, hein. Só não jogar pianinho que nem jogamos agora. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um de. Cara, pra dar sua renda, ele não quer jogar quita, filho da puta. É, eu não. Caralho, viado. O cheque dele. Não, calma, calma. Dá de jogar, dá de ganhar ainda. Com nós não acalma. Eu clique F5. Dá pra ganhar sim, dá pra ganhar sim, pai. Dá pra ganhar sim, pai. Clique F5, mano. Só força aí, força aí, força aí, gera aí. Faça aqui, já. Não, eles estão no eco. Essa e outra. Ninguém B por enquanto. Ninguém A por enquanto. É isso, é isso, é isso. Ah, não descarregou. Eu também estou silenciada por toda a bichada. Eu criei. Mas é sério mesmo, pô. Uma partida, a gente estava perdendo, a gente estava com 3 e os caras com 12. Se os caras fizessem 1, os caras ganhavam, tá ligado? E eu já ganhei muito assim já também, hein, pai. Só que nós virou, mano, e ganhou. Eu já fui. Tem aqui. Tem na. Tem mais meio. Tem na. Tem aí, reis, no meio, vem atrás de mim. Manda. Entrando lá. Mantando lá. Tome aí. Cadê? Boa, dois vem, um, dois vem. Pra garagem, dois, pra garagem. Pegar, pegar no chão, mexer no meu pé. Um defusa e o outro da corretora. Não, reis está de pistola, viu? Costa, costa, costa aqui, ó. Ah, já. Calma, calma, calma. Você não tem arma, cara? Que é isso? Cadê tua arma, doido? Tava de marchal. Era pra ele pegar minha arma no meu pé. Eu falei ainda, viado. Ele tava com 4 mil e não te disse que falam. Ele tava com 4 mil e não era isso que ele quis ficar de marchal. Putz, marchal é uma bosta. Marchal é só boa na segunda quando os caras tá de eco. Depois esquece. Quer me dropar aí, ô, o Viper? Não foi a boa aí, menor. Lance aí, Viper. Ah, Viper tá trolando. Está fera, viado. Acho que aqui de novo. Granada! Acho que aqui de novo, hein? Aí, ó. Putz, cara. É ela de novo. Lá vai, Fogo! Spike plantada. Você já era. Você já é um menino. Desnecessário. Você tá lá mesmo, porra! Cara, essa Viper. Tá, sobrou só uma 78 graus. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Fique esperto no B e na B agora aí, hein? Relaxa mesmo, é verdade. Agora eu boto fé na Viper. Lançou logo o maior P. Uma LED mesmo. Faza, pega aí. Ó, fica de olho aí, Viper. Tá? É, ok. Isso aqui, mano. Acho que é Viper motor geral. Sei exatamente onde você está. Granada! Spike plantada. Granada! O resto é um inimigo. Tá, tá aqui. Tá ali. Vou chamar a atenção, você mata. Lá vai, cara. Lá vai, cara. É isso. Valeu, valeu. Dei a Viper morreu. Aqui. Não sei. Pega a minha, pega a minha. Me deu tempo. Ah, foi mal. Não deu pra parar não, velho. Já foi. Cara, me negou a arma, cara já. Larga pra mim. Valeu. Vou levar pro coração, vou levar pro coração lá, nós. É a equipe. O cara caiu lá, viado. Ele quitou. Putz. Ele quitou pra ganhar logo, tá ligado? Esse filho dá pra gente perder o pão do caralho. Vai dar bom. Lá vai, cara. Tem B, tem B. Parar, é 80 na sede, mano. Eu mato, eu mato os dois, já. É B mesmo? Quer que vira B? Quer que vira B? Aham, é B, é B, pode ir B, quer B, viu? Boa, que jóia. Só segura. Boa, que jóia. Ai, chama, 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 tá meio. Chama, tá meio. Caça um inimigo. Boa, só desarma. Parar, jogou muito aqui, jóia. Papo reto. Eu sou aí, desarmado. O Soares caiu. Será que caiu mesmo? Eu só não vou pegar a Alpi, Paz. Porque já tem um Alpi já. Não, não. Não, tinha quero, tinha quero. Não, é porque eu sou muito bom de Alpi, tá ligado? Putz, agora os caras vão entrar igual um louco, hein, mano. Porque eles viram que tá sem um. Vamos ter que jogar na cautela. Ah, vai, porque tem que ir malcar, hein. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui, tô ouvindo. Tá, tá, tá. Calma. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Eu vou banca pra tu, vai. Banca aí. Prontando. Cortando a visão. Calma, voltar. Tem, né, na, 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 na que tem aqui, ó. Granada! Chegou o resto! Nossa base, nossa base, nossa base, nossa base. Aí, vai. Já está um inimigo. Boa. Tem que desarmar, tem que desarmar. Tem o outro, não vai. Eu tô. Último jogador vivo. Priga, criga, dá um, 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 foda-se. Caralho. Ah! Droga. Putz, cara. Que isso, mano? É que ela foi fofa. Pede com agulha pra mim, relaxa, vamos perder com agulha, velho. Relaxa. Não, não vamos perder, não. Bora dar vida nesse trem aqui. Bora dar vida, bora dar vida, Ana, calma. Que, Joy, pedia pra... Tô ouvindo, tô ouvindo lá, tô ouvindo lá, tô ouvindo lá. Arreio. Tá aqui, tá aqui, tá fundo. Putz, na hora eu colher pro outro lado. Vai, tem que matar, plantou já. Boa. Tô falando, mas só não pode vacilar. Tá esperto meio agora aí. Ih, e bem, hein? Isso aqui eles tenta B. Tô bem, eu aumento aqui. Uhum. Eu aumento bem, tá bom. Nada no A por enquanto. Tipo, tem aqui, tá? Não B. Tem aqui. Vai pra você, né? Se gostar aí, tá? X, tô de Odin. Que isso? Tu esquerda, tu esquerda, vai. Spike no chão, B. Boa, só segura. A Spike é nó, Spike é nó. Tô indo segurar a Spike também. Resta um inimigo. Magistral. Boa, é isso? Pega a Spike não, filho da... Pega munição. Que isso? Eu acho que não deixa ficar lá, tá, rapazinha. Que partida de maluco, né? Caiu, o Chambé. Deixa eu ver, caiu. De novo. Ah, aí, o Chambé lá caiu, hein? É uma boa pra nós. Ó, não dá a cara, na cautela. Só fazer o que a gente tá fazendo. Vixe, aonde que o doido tá? Olha bem aqui, Chambé. É, Chambé, Bristar. Boa, Soares. Meio que você tava. Uma boa ali. Tem aqui na A, hein? Vamos vir no A. Ranquei 114 da Viper. Sei exatamente onde você está. Ups. Joga. Ranquei 114 da Viper. Deve tá a garagem, hein? Vai, um desarme, outro vai... Bota o robô. Ai, caralho. Que isso, irmão. Vocês é foda. Ô, Viper. Tu tá com muita grana, tá? Tu compra uma Alpe e um fuzil sempre, tá? É, tu compra uma Alpe, joga no chão, aí depois compra um fuzil. Aí joga no chão e pega a Alpe. Aí você fica trocando de arma. É igual eu. Tô assim jogando assim agora. Tem meio. Ó, 31 só da... Calma, calma. Colocou quanto? Não vai dar cara, não vai dar cara. Tô na A. Tô indo pra A. Tô indo pra A. Chega no... Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tem uma parede aí. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai, vai pra isso aí. Puts. Boa, só desarma. Puta que pariu, irmão. Que isso? Que isso, caralho. Pega o Dinho no chão, hein? Se você achar. Não vai achar. E aí, ela não tem problema, não. Eu sou superior. Ela é correr safada, você viu? Uma única vida a dia. Eu juro que tem uma dúvida contra eu, viado. Só manter. Eles estão sem o Chamber lá. Dá pra nós ganhar isso aqui, mano. E aí, faz a boa aí, ô... Ô Soares. Lança uma arma aí pra eles, Soares. Tem como? Não vai lá, eu vou guardar esse dinheiro pra... Tá novo. Bombinho já foi. É aqui, é aqui, é aqui. Aqui na garagem, é aqui. Não há. Granada! Spike no chão. Tem pra escosta. Você não matará, meus aliados. Ah, meu Deus. Tudo voltando. Tudo voltando? Aham. Fica aí, então, vai. Porque eu vou pra... V com isso aí. Não, Soares. Tem a outra, e Soares. Spike no chão. Meio. Fica de olho ali em cima. Base, base. Gastão 30 segundos. 100K. Plantar no ar. Plantando, plantar. Spike plantado. 30 balas, tá? Oh, rei. Último jogador vivo. Vai tá aqui? Gastão 1 inimigo. 3 pra... Tu tem que ir logo, mano. Eu inerou pra metade. Mano, jogou muito, viado. Ai, meu coração. Puta, que pariu. Ai, caralho, viado. Viado, tu é muito... Mano, tá muito sortudo. Vai pular no cu, viado. Troca de lado. Prorrogação. Mano, tu é maluco, viado. Eu ia no cara, tá ligado? Eu ia no cara. Temos que ganhar duas. Temos que ganhar duas. Temos que ganhar duas. Temos uma cama do caralho, viado. Vamos lá, rapaziada. Só acha que a gente tem que jogar na cautela. Porque os caras estavam regaçando nós quando eles estavam na defesa, hein? Qual coisa vira, tá ligado? Dá mole. E o Chamberlain não tá lá. Vocês querem tentar vir no Shield? Esperar eles jogar a carrinha ali, sei lá. Espera, 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 espera. Não dá cara, não dá cara não pra eles acharem que não tem ninguém aqui. Calma aí, irmão. Calma aí, vamos esperar. Não dá cara não. Aí se eles pegar o pontinho ali, nós ouve. Calma aí, calma aí, calma aí. Relaxa, relaxa. Descei. A Viper já foi. Acho que ela é um motor geral. Pega ele. Tá, mano. Você vai agora descer, velho. Só calma agora, velho. Tomando a visão. Inimigo no ar. Travada. Meio. Tava. 105 nele, tá? Não me dá um ali. Tá no céu, no puto céu. O jeito tá lá. Essa é um inimigo. Bom, não vamos botar me dá um nele. Massa. Hora da foto. Boa, gente. Caralho. Uhul. Caralho. Os caras puto corredir, irmão. No ligo. Mesma coisa. Rapaz, só no jogo é pra jogar, irmão. Se lasque. Agora, se eu fosse do outro time, se eu fosse meu inimigo, eu ia ficar puto, tá? Rapaz, isso aqui vai até ser no YouTube, irmão. Que isso? Correta a porta. Correta a porta. Esperta aí. Bombinha da foto. Tem aqui, tem aqui. Em peso. Granada. Tem aqui, rapaziada. É a, é a, é a. Spike plantado. Recarregando. Me levou, me levou, Jodinho. Calma, calma, calma. Tem dois, só. De lá. Tinha até esforço. E os dois. Cesta um inimigo. Cortando a visão. Boa. Boa, 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 caralho. Puta, que pariu. Pô, para, pô. Aí, confia, ô, Suárez, filho da puta. Tem um tubo de ensaio. Valeu. Vamos colher a amostra se dá pra... Puta, que pariu. Que partida que é esse, irmão. Ai, meu coração. Que partida de maluco, irmão. Boa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri